E essa música que eu vou cantar agora, esse louvor lindo e maravilhoso, Jesus me deu um motivo de agradecer a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, né? E da minha família, que Deus possa abençoar poderosamente. Solte a batéria, meu Deus. Jesus é meu amigo, me tirou do perigo, Ele está comigo, para onde eu vou? Ele abriu as portas, oh glória, da minha salvação, Ele está comigo, Jesus Cristo me deu o perdão. Eu vivia numa sala, muita escura e fria, mas Ele me falou, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Jesus, obrigado por me amar, Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, eu quero te pedir perdão, Jesus, obrigado por minha salvação. Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, obrigado por minha salvação. Foi aí que me libertou, perdoou todos os pecados, me livrou da vida de escravo, hoje eu vivo na luz, estou seguindo a Jesus. Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, eu quero te pedir perdão, Jesus, obrigado por minha salvação. Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, obrigado por minha salvação. Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, eu quero te pedir perdão. Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, eu quero te pedir perdão. Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, eu quero te pedir perdão. Jesus, obrigado por me aceitar, Jesus, eu quero te pedir perdão. Jesus, obrigado por minha salvação. Minha salvação. Minha salvação.